Senhoras e senhores, esta é a revisão protocolo Águia. Perceba, alojamento do filtro de ar foi desmontado, foi removido, desmontado, lavado, higienizado e remontado com filtro de ar novo. Moldura superior do motor foi lavada, o alojamento do filtro de combustível foi tirado e lavado também, certo? Foi tirado e lavado também, beleza? E este veículo aqui é uma revisão pós compra, sim, o cliente começou já autorizando a troca de óleo e filtro, você falou, não sei, isso aí você vai fazendo, a gente levantou a caminhonete e vamos fazer agora uma revisão pós compra nela, que eu quero que vocês acompanhem, e caminhonete original, vou ensinar para vocês o que é uma caminhonete original, beleza? E aqui o apresentador meio que chegou, e você acompanha mais detalhes desse serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão e o Mig e vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, o seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo que você fica fã. Show, Guerreiros! Como vocês viram aí, SW4 2010, caminhonete original, certo? Eu vou mostrar para vocês a originalidade dela. Era precisado de um dono mais caprichoso, vamos dizer assim. Agora já está, está com um cara que é meticuloso, cliente meu aqui já há algum tempo, conhecido até de outros negócios, e é extremamente cauteloso na manutenção. E ele vai fazer agora, já fez a troca de óleo que a gente tem autorizado, e vai fazer uma troca de outros itens, de outros componentes. Eu vou confirmar ali, mas é amortecedores, óleo de direção, óleo do câmbio, reservatório do radiador, fluido do radiador, tudo! Beleza, Guerreiros? Mas vamos lá, o que vocês querem ver é caminhonete! Caminhonete! Certamente que sim! Olha que style essa caminhonete, Guerreiros! Quando ele comprou ela, ele me ligou e perguntou sobre o modelo em si. Eu falei, rapaz, a caminhonete como modelo é excelente. O exemplar que você está olhando é o que você precisa prestar atenção, certo? Eu até falei, olha, a caminhonete esse ano aí é acertado demais. Ele falou que viu nos fóruns também, aquela informação que eu já falei para vocês, que o ano 9 e 10 de Hilux e 14 e 15 são os anos mais acertados dessa geração Pitbull. E essa aqui é uma legítima do modelo 2010. A UESC estava aqui pendurada, estava só com a troca de óleo e filtro, que já foi feita, certo? Já foi feita, como eu mostrei na introdução do vídeo. Seguindo o protocolo Águia, lavando todas as peças que foram trocadas. E agora nós vamos trocar entre outras coisas, a óleo da direção. Olha como é que está queimado. Olha aí. Daqui a pouco, no final, vocês vão ver a cor que fica quando eu tirar para fora assim. Vamos trocar a água do radiador, certo? E colocar um reservatório novo. Cadê? Como é que você consegue ver o nível desse reservatório, dessa cor aí? Teve cliente meu aqui, de S10, que ele olhava o reservatório, aquela mancha e falava, não, está no nível, está no nível. E a caminhonete sem água. Por quê? Porque o reservatório está sujo. Gente, não pode andar com o reservatório assim, não pode. Isso aqui prejudica a manutenção que você, afasta você mesmo, que o dono do carro tem que ver. Níveis, os níveis de fluidos necessários para o funcionamento do motor, é responsabilidade do dono do veículo checar, entendeu? Um reservatório como esse, sujo, não pode, não funciona. Senão, atrapalha muitas coisas. Show de bola? Como eu falei para vocês, da originalidade desse veículo, olha isso aqui. Olha isso. Farol original. Ó, coito. Farol original. Capu original. Capu original, outro farol também original. Aquela alma dianteira, que eu já falei para vocês em outros vídeos, olha lá, retinha. Olha aquela viga dianteira ali, olha lá, não tem amassado. Portanto, guerreiros, o radiador desse caminhonete foi trocado já. Então não vai nem precisar mexer com ele, vai só lavar aqui e trocar adiantório e água. Beleza? Show de bola, né, guerreiros? Então, deixa eu mostrar para vocês a parte de baixo, porque eu quero falar os vidros laterais e traseiros todos originais, entendeu? Todos originais, olha. Você vê aqui, olha. Tudo Toyota, olha. Todos Toyota. Vamos fazer um agrado para o cliente, vou dar uma emperequetada para ele aqui, ó. Pintar esse tipo de preto. Nossa, olha isso aqui, tá escrito de preto, tá? Vamos pintar essas campanas de preto. Vamos dar um talento no carro para o cliente aqui. Além de tudo, vai ficar mais bonito, entendeu? Além de tudo, vai ficar mais bonito. Quando eu falo para vocês, olha, um carro que resolve isso, olha como é que essa suspensão está usada, tá? Mas veja como ela está original, como ela está aprumada, alinhada, certo? Foi um carro usado, obviamente, em Sinop. Tem a marca de uso fora de estrada aqui, né? A marca é a marca mais usada de terra. Mas veja que está tudo no seu devido lugar. Olha, não tem nada amassado, quebrado, peito de aço. Tem os seus riscos, mas não está amassado. Esse é um bom sinal, já falei para vocês, né? Então, a caminhonete é muito boa, Guerrero. Muito boa. Os amortecedores estão estourados do dianteiro, olha lá. Vazando. Dianteiro vazando esse aqui. Esse aqui também vazando, olha. A pastilha está no osso, já foi tirada. Cadê a pastilha, Messias? Aqui, olha. Tem um aqui, olha só. Aí, olha. Pastilha no osso. Trocar pastilha. Amortecedores. Óleo de câmbio. E vamos dar aquele talento. Ele vai colocar pneus também, quando sair daqui. Show de bola, Guerrero. Então, se vocês estão olhando o que eu estou falando para vocês, olha. Se você olha a caminhonete como um todo, olha como está aprumada. A gente tem para vocês, em outros vídeos, já mostrando a parte interna dela, não tem nenhuma marca de vestígio de pancada mais forte. O que tem aqui, umas repinturas em alguns lugares. Verdade. Tem algumas repinturas. Mas, nada que desabone a caminhonete. Beleza, Guerrero? Então, show de bola. Essa roda é sensacional, né? Essa roda é sensacional. Essa da W4 2010 tem aquela grade dianteira exclusiva, que eu vou mostrar depois. Beleza, Guerrero? Então, você olha embaixo aqui, ó. Tudo aprumado na caminhonete. Então, essa caminhonete é a famosa caminhonete estruturada. Agora, precisa de um protocolo águia, uma emperequetada e um dono para cuidar dela. Isso aqui vai dar muita alegria, hein? Esse aqui vai dar muita alegria para o dono. Beleza, Guerrero? Então, vamos seguindo aí. Daqui a pouco a gente continua com esse serviço aí, que vamos fazer um serviço top gun. Aí, Guerreiros, lembra aquela empresa que é a primeira que a gente dá assistência para ela? Então, olha aí, colocou o para-choque na traseira. Quem lembra do vídeo que ela estava aqui com o para-choque caído? Então, colocou o para-choque na traseira. E agora estão fazendo a caixa, a troca da caixa de direção. Olha aí. Trocando a caixa, a bomba, né? A caixa, a bomba, a bomba nova aqui, ó. Está vendo o que você quer? Essa bomba é a bomba da hidráulica. A caixa, a bomba. Correia dentada, milionário? Correia dentada, Guerreiros, bomba d'água. Correia dentada, Guerreiros, bomba d'água e mais algumas coisas, beleza? Então, vamos fazer uma revisão brutal nela agora. Falamento cardã, cruzetas. Nota 10, né? Nota 10, Guerreiros. No outro vídeo dela, eu expliquei. Essa empresa aqui, ó. Então, a assessoria florestal é a primeira empresa que a gente fechou. Primeira frota ainda assistente. Portanto, já se vão 20 anos de assistência pessoal. Graças a Deus, né, Guerreiros? Então, até hoje aí, ó. E o apresentador MIG está aqui, ó. Beleza, Guerreiros? E aí, eu tenho que abaixar para ele aparecer, vai. Beleza? Então, no outro vídeo eu expliquei isso. Ela está fazendo novamente serviço aí. Aquilo é o serviço, acho que foi em troca do radiador, é emergencial, né? E agora vamos fazer essa revisão nela aí. Beleza? Foi em troca do radiador, isso mesmo. Aqui foi em emergencial. E aí, quando sobrou o tempo, veio fazer essa revisão mais profunda aí. Show de bola? Show de bola! Então, está ele mesmo aí, ó. Milionário, Mr. Halopo, esgarrado na orelha aí. Fazendo as trocas aí, Guerreiros. Estou vendo aqui o cardan no chão. Certo? Tudo no cardan no chão. Espelho, que roda, tem que ser original. E eu estou vendo aqui, ó. O rolamento do cardan. Estou vendo, Guerreiros? Spicer. Cruzetas, Álvaros, Vardal. O que tem de melhor, Guerreiros? O que tem de melhor, beleza? Repsol. O que tem de melhor. Show de bola! Muito bem, senhoras e senhores. Olha só que coisa linda esse disco novo aí. Olha isso. E o Capitão América está ajudando nós hoje aqui, ó. Agora o Capitão América, olha aí. Olha aqui o meu microfone, ó. Vingadores! Avante! Vingadores! 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 Então, Guerreiros, olha aí. Jogo de pastilha original e de cerâmica, tá? Essa aqui é de cerâmica. É, botamos de cerâmica aqui. Busta do estabilizador nova. Tiramos o peito de aça ali, ó. O que eu falei pra vocês. Olha que caminhonete está, Guerreiros. Olha o peito de aça aqui. Olha como que não tem uma pancada. Olha, não. Deixa eu passar pra lá. Olha isso, gente. Olha isso. Tá sujo, ok. Mas eu tô dizendo pra vocês, não tem pancada. Isso aqui é que vale num carro semi-novo, entendeu? Olha só. Aí vamos lavar, pintar. Vamos dar um talento. Vamos dar um talento. Entendeu? Vamos dar um talento no veículo. Eu já falei que não vou pintar esses tribo aqui, né? Então, ó. Os tribo estão bem manchados ali, né? Perder um pouco da cor. Vamos dar um talento nesses tribo aí, Guerreiros. E vamos fazer isso aí mesmo que eu falei pra vocês. Troca de amortecedores. Além de estourado, além de estar estourado, a bucha também tava estragada. Esse aqui tá estourado. E esse lado aqui, ó. Olha lá, a bucha estourada. Olha aí. Então, tem que ser feita a troca do par de amortecedores, beleza? Olha o S10 aí. Amortecedor, óleos, ruídos, tudo, Guerreiros. Show de bola, né? SW4. 175 mil quilômetros, olha lá. 175 mil km. Redondinho. 003, 2010. É isso aí. Prosseguindo nessa revisão pós-compra desta... Desta... Deste belíssimo exemplar de SW4. Olha aqui. Reservatório do hidráulico, não. Do arrefecimento, o famoso vaso de expansão novo. E outra, Guerreiros, detalhe, transparente, tá? Porque não põe esses brancos que tem na rua aí não, que você não consegue ver o nível. Tem que ser esse aqui, ó. O original. E os demidão. E aqui, ó. Remoção do reservatório. Agora sim, do hidráulico. E trocar o óleo, ó. Vamos tirar esse reservatório fora. Lavar o reservatório. Lavar com água. Depois lavar com o próprio óleo hidráulico. Sangrar. Aí depois põe no lugar de volta. Beleza, Guerreiros? Show de bola, né? E aqui, Guerreiros, logo detalhe aqui. O óleo do câmbio já foi drenado. Esse aqui é o cárter do câmbio. Ele fica aqui, ó. Pra gente, tá aí curtindo o momento aí, ó. O produto. Lavando bem lavado. Aí depois bate água. Pinta e coloca no lugar de novo. Beleza? Então o cárter do câmbio aqui já foi tirado de afora. Pra fazer a troca do óleo do câmbio automático. Show de bola, Guerreiros? É isso aí, ó. E aqui na suspensão, olha que top. Disco. Amortecedores. Olha o detalhe do protocolo Águia. Molas lavadas. Tá vendo aí? Pieleta. O cliente vai dar um voto pra essa caminhonete depois desse serviço aqui, Guerreiros. Acho que ele chega, vai... Fala, rapaz, é outro carro. Outra caminhonete. Neste vídeo duplo impacto, Hilux e SW4, olha aí. Finalizando aqui o serviço dessa Hilux. Essa roda de ferro aí ficou legal pra caramba, não ficou? Não ficou assim brutal? Não faça um ar de off-road total, Guerreiros. Roda preta de ferro. É isso aí, peraí, milionário. Isso aí, ó. Eita, nós, queridos. Graxa azul. Graxa azul. Flamengo caro dano ovo. Cruzetas novas. Serviço Top Gun. Apresentador Mig. E ele mesmo. O Mr. 4x4. Pai da Rebeca. Milionário, olha aí, Guerreiros. Sensacional, né, Guerreiros? A direção. Terminal. Pode baixar, milionário? Ah, tá. E vejam aí, ó. Lavou-se a roda pra balancear, né? É isso aí, Guerreiros. Olha aí. Roda lavadinha, olha só. Balanceamento. Balanceamento. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí. E trocamos, Guerreiros. Sabe o que nós trocou? O cano do... A coluna de direção. Sim, coluna de direção. Amilde. 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 Ó, Guerreiros, a coluna de direção era aqui, ó. Ó, também. Tá vendo aqui? Impressionante, Guerreiros, como deu problema assim com a direção. A coluna estava travada, a caixa com folga e a bomba roncando. Impressionante. Tem que trocar o trio aí. O trio. Beleza? Vamos lá, então. Vocês viram aí o capricho do milionário aí, né? Dando aquele talento, limpando tudo. Guerreiros, olha a frente dessa caminhonete. 2011 essa caminhonete. Lembra que eu falei pra vocês? A 11 e a 11 e 12. Tem o opcional de ter a frente diferente. Entendeu? Como é ser opcional, Netão? Que tem aquela frente frisada que a gente tem aqui, da 12 a 15, certo? Inclusive esse vídeo aqui, ó. Nessa Toyota, dessa Hilux Camper aí. Você pode ver que ela é 11 e 12 e a frente é frisada. Essa aqui é 11 e 11. E tem essa frente aqui que estreou em 2008. Beleza, Guerreiros? Então a 10 e 11. Ah, melhor. A 11 e 11 e a 11 e 12 tem o opcional da frente. Mas o Moçocos é o mesmo, aquele da injeção original. Tá bom? A 12 e 12 sim, aí mudou a frente. E trouxe a 11 e 12. E aí mudou, vem aquele motor novo com 70 cavalos, 7 cavalos a mais. O Fabio Gerardo, bico, seis fios e tudo. Show de bola? E essa caminhonete hoje, ela está com 396 mil quilômetros, Guerreiros. Quase 400 mil quilômetros. Fechado. Ô, milhares, você bem que estava não, cara. 400 mil, cara. Olha lá, Guerreiros. Olha lá que a gente está usando. A gente passou a usar esse até aí, Guerreiros. Alta performance, né? Olha lá. Ô, cadê? Até patrocina nós aí. Guerreiros, portanto, essa caminhonete de 2011 está com 400... Não, para o Zé Frizinho, para o Juninho, 396. Mas para nós, que é do trecho, 400 mil quilômetros. Regime sinopense. E tá style esse, esse estance dela, né? Essas rodas. Deixa eu até mudar aqui, botar uma panorâmica aqui, só para a gente ver direito. Olha só. Ficou invocado, hein? Não ficou? Esses pneus BS aí, ó. Roda preta. Ficou muito bom. Olha lá, barba de águia. Faz tempo que eu não falava da barba de águia, né? Olha o milionário ali, ó. Você viu o acabamento aí, gente? É, passa um estopinho ali, passa aqui, confere, tal. Barba de águia, tal, tal, tal. Até que... É... Diferenciado, Guerreiros. Diferenciado, beleza? E aqui no Sinopão, precisamos de assessoria florestal. Nós estamos projetos, hein? Tem o selo águia de aprovação. Show de bola, né? E é lá SW4, ó. SW4 que a gente está fazendo o duplo impacto aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar... Aí, voltar a câmera normal. Para a gente ligar o flash. Olha aqui, Guerreiros, ó. Amorceu os traseiros novos. Olha o diferencial. Também foi trocado. Show de bola, hein? Falando em show de bola, chegaram os bonés. Beleza, eu vou mostrar já, já preciso de bola aí, lá. Beleza? E aqui, Guerreiros, ó. Olha lá, que beleza, hein? Olha como é que estava queimado o óleo do câmbio. É como eu sempre falo, né? Um dia vocês vão sentir aromas pelo YouTube. Se eu soubesse o cheiro de queimado que está aqui, Guerreiros, aí, ó. Eu vou ver o cárter que está lá, ó. Jogou mais um produto no cárter lá, lá no chão, lá. Está vendo, ó? Rosteado agora. Estava o azul, agora está o roxo. Lava bem lavado, higieniza, aí vai. Ainda pinta em seguida para colocar no lugar de volta, beleza, Guerreiros? Olha aí, o óleo de câmbio foi aberto. Não me engano aí, ó. Show de bola, olha. Olha a direção. Está tocando a direção agora. Show de bola, hein? Show de bola. Olha o filtro do câmbio aqui, ó. Olha o filtro do câmbio aqui. Como é que é, você comentou? O filtro lubrificante estava frouxo? É, o lubrificante estava frouxo. O filtro? Isso. Estava quase caindo já. Ele estava quase caindo, mas estava frouxo, estava quase vazando. Nota, está vendo, Guerreiros? Revisão pós-compra. Isso. Essa é a importância da revisão pós-compra. Entendeu? Comprou, revisa. Ah, não, está novo. Não, olha o filtro, você tem que fazer. E a pessoa se estourar um motor e ir por causa de um filtro, porque estava... Não estava frouxo, mas estava na iminência de afrouxar e vazar. Entenderam, né? Muito bem, Guerreiros. Show de bola. Vídeo duplo impacto. Hilux e SW4. Hilux com 400 mil quilômetros e firme onde, hein? E uso militar, vocês sabem, né? Vocês sabem. Vocês estão vendo aí, Guerreiros, o talento ali, ó. Passando um limpa-contatos, carbonizante ali no reservatório. Do hidráulico. Como eu falei pra vocês. E olha aqui o óleo que vai ser lavado. Já começou a lavagem, ó. O BX3, ó. Olha lá. Olha o talento aqui pra limpar no reservatório. Passa o óleo por dentro. Aí você passa o óleo lá dentro, enche, chacoalha o óleo. Tá, olha lá. Novinho, ó. Limpinho lá dentro, ó. Vocês viram ali? Então, Guerreiros, é isso aí, ó. Esse é o protocolo águia aqui, ó. Trocando óleo de direção. Lava o reservatório bem lavado. Pro óleo novo chegar aí e ficar, respirar aliviado. Vic Vaporub. Respire aliviado. E claro, né, Guerreiros? Trocar o óleo do motor, do... O óleo da direção, você precisa colocar a direção, o óleo novo, né? Vai lá. Fala a verdade. Esse momento de abastecer lubrificante é bonito, né, Guerreiros? É um momento romântico. Vai, Gabriel. Da direção, olha lá. Vai, Gabriel, gira. Olha aí, Guerreiros. Reservatório limpinho. Óleo novo. A groselha saindo, Guerreiros. E claro, então ele tá baixando porque tá fazendo a diálise. Ó, saindo óleo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Netão, tá prestando o vinho, Netão. É que já fizemos a diálise. A primeira etapa já foi feita. Aí você... Até sair limpo lá. E aí eu já falei pra vocês. A gente vai trocando, vai limpando até que saia totalmente limpo, Guerreiros. Esse óleo aqui, não esqueça de trocá-lo sempre. Sempre não, né? 50 mil quilômetros. Ou esses óleos de transmissão, direção, câmbio diferencial, câmbio manual automático. Ou a quilometragem padrão pra eles. Pode trabalhar com 50 mil quilômetros, beleza? 50 mil, ok. É arrefecimento, tudo. Show de bola? Show de bola. E aí tá ele mesmo, o apresentador, o MIG. Carrinho. É, você tava dando uma folia, eu não deixo uma vez, né? Beleza, Guerreiros? É isso aí, ó. Olha lá, que beleza aqui dentro. Sensacional, né? Sensacional. Vamos lá, Guerreiros. Olha aí a primeira lapada, a primeira gorfada do óleo. Olha como é que sai preto, olha no canto. Olha aí, ó. A primeira gorfada, dá uma olhada. Cês tão vendo? Olha, olha lá. Olha o óleo que tá saindo, ó. Daqui a pouco, a gente continua com a diálise. E aqui vai sair do limpinho, vermelhinho, certo? Parece com o da direção, vermelhinho. Mas não. O do câmbio, aquele automator lá. Certo? O automator é do câmbio. E da direção, o Dexon 3. Cada um no seu quadrado, beleza, Guerreiros? E olha aqui, ó. Cês tão vendo? Olha aí, ó. Agora dá pro cliente ver o nível. Lembra que eu falei pra vocês do nível? Olha aí. Nota 10, né? Como diz Maquio Pesavento. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Vamos lá, senhoras e senhores. A última gorfada. Olha lá, a última gorfada. Olha aqui, beleza. Olha lá. Vermelhinho. Isso aí, ó. Olha o devidamente trocado. Agora o seu limpinho aqui, tá feito a troca. Lembra que tava assim com a primeira gorfada? Então, olha aí. A gorfada. Como é que é apresentador, Migui? Olha aí, a gorfada. Muito bem, senhoras e senhores. Reta final desta revisão pós-compra. Entendeu? Revisão pós-compra. Aqui a pinça de freio. Nós vamos dar um talento nessa pinça de freio. Olha só que beleza. Vamos dar um talento. Já estamos dando um talento aqui na campana. Olha só. Olha que top. E tá aqui a dupla Chocolatinhos do BDA. Dupla MM, milionário e muso. Olha lá, guerreiros. Sensacional, hein? Vamos tirar o tanque fora e eles falam pra lavar esse tanque aí. E aqui tá apresentador Migui logo cedo na oficina. E sua camisa de soldado. Olha aí. Fala aí. Falei bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Ah, também vai ser legal essa parte. Fica aí mexerando. Olha aqui. Fala aí. Mostra que você é o... Bom dia a todos. Pronto para a missão? Vamos lá. Cadê o cabocetinho de soldado? Tá lá dentro de casa. Tá lá no escritório. Então, muito bem, guerreiros. Revisão pós-compra aí. Vamos dar uma emperequetada pro cliente aí nessas peças. No estribo também. Óleo do câmbio. Olha o óleo que saiu. Vocês viram ontem à noite, né? Terminando com... Fizemos essa parte ontem à noite. Olha o óleo de câmbio, guerreiros. Claro. Já misturou o novo aí, mas agora tá limpinho. Beleza? E o protocolo águia. Você troca o amorteador novo e lava as molas. Olha aí. Sensacional, né? Sensacional. Muito bem, guerreiros. Tá aqui o tanque DSW-4. Certo? Removido. Vamos fazer a limpeza dele. Primeiro passo da limpeza de um tanque de combustível, qual é? Limpar por fora. Olha como é que ele sai. Certo? Vai ser feita a proteção aqui dos itens frágeis. E lava-se por fora. Depois a gente lava ele por dentro. Beleza? Pra essa sujeira externa não entrar pra dentro já. Então vamos lavar por fora primeiro. Depois que lavar por fora, a gente continua limpeza por dentro. Quero ver como está esse módulo de combustível. E parece original, né, Messia? Original. Não está parecendo o original esse tanque? Nunca foi mexido. Nunca foi mexido, né? Não. Então, guerreiros, aquilo que eu falo pra vocês. É um caminete original. Estou vendo aqui, ó. O tanque está com essa sujeira de terra e coisa de tal. Mas é original. Tudo certinho. As cintas no lugar. As proteções. Mangueiras não estão encaixadas. As braçadeiras sem marca de mexido. Lá está mexido lá na ponta porque a gente mexeu agora. Enfim. Então, show de bola, hein? Vamos fazer essa parte externa primeiro agora aí. Guerreiros, olha isso. Parece o mesmo tanque. Mesmo tanque. E lembra que eu estou falando dessa caminhonete? Que ela é muito boa. Toda original. Olha só. Até as pintinhas de controle de qualidade estão aí. Até a etiqueta está aqui, ó. Será que tem uma data aqui? Vamos ver se tem uma data aqui pra nós... Vamos ver aqui. Energia Antina Modo de Bolo. Olha aqui, ó. 21 de nove de 2010. Às 6 horas e 44 minutos. Esse seu irmão aqui está trabalhando cedo, hein? Esse seu irmão ainda tem 7 horas trabalhando, meu filho. Já montou o tanque, meu filho. Menino boa, hein? Menino boa, seu irmão aí. Olha aí, guerreiros. Top, né? Agora já precisou você abrir um tanque com aquela sujeira aíada em volta aqui? Não tem jeito, né, guerreiros? Tira pra nós o módulo aí, Michel. Vamos ver como é que está dentro. Agora vamos para a hora da verdade. Claro, Michel usou uma ferramenta. Mostra a ferramenta ali, Michel, pra galera ver. Olha isso. Está vendo? Tem uma ferramenta pra tirar esse módulo do tanque. E essa mãozinha? De quem é essa mãozinha? Vamos lá, guerreiros. Soldado. Vamos ver isso aí. Maneiro. Esse aí é o famoso módulo do pescador de combustível. A boia também está aí do ladinho ali. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola. Show de bola. Sensacional, show de bola. Sensacional, não é isso? Olha. Olha aí, a mãozinha do apresentador, Mig. Tá bom, pode vir, pode vir. Essa é sujeira só, pode vir. Muito capricho. Capricho é demais. Você não ia lavar vazio, não? Nesse caso aqui é só... Capricho demais. Vamos lá, guerreiro. Vamos abrir aqui agora o módulo aqui em tempo real para que vocês possam ver a sujeira ali do pescador. Será que vai estar sujo? Vai estar sujo ou não, Messias? Qual que é a sua aposta? Uma sujeira vai ter que estar, né? Você nunca foi mexido. Original, guerreiros, olha esse tanque, guerreiros. Estou até impressionado. Vamos ver lá dentro. Eu acho que não está sujo. Olha lá no fundo, ó. Consegue ver lá no fundo? Olha lá, bem aqui assim, ó. Bem ali, ó. Olha lá. É, mas o carro... A caminete está excelente. Olha esse defletor lateral do tanque aí. Eu aposto que não está sujo. Eu falo que está sujo. Olha esse defletor lateral do tanque. Bem aprumadinho. Sensacional, hein? Sensacional. Nota 10. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Será que eu acertei? Estou sujo? Vamos ver. Olha só para a cabeça. Vixe! Já vi daqui, ó. Olha lá dentro, guerreiros. Derrama ali. Guerreiros, olha aqui a importância da limpeza do tanque na revisão pós-venda. Eu acertei. Eu acertei. Pós-compra. Olha lá sujeira no fundo lá. Olha lá, mig. Olha lá a borra. Meu Deus do céu. Olha lá no fundo, gente. Meu Deus. Olha isso aí. Olha lá. Mas a água está limpa, né? A água. É. Isso aqui é combustível. Isso aqui. Posso ter isso aí, Messia? Olha lá, guerreiros. Olha. Mostra aqui. Olha isso aqui. Parece que ficou. Olha isso. Mostra aqui na peneirinha aqui. Pode deixar aí no pente. Isso aí. Olha só. Hum, quer dizer que eu vou descer. Está vendo, guerreiros? Essa é a importância de fazer na revisão pós-compra. Limpeza de tanque de óleo de tanque diesel. É imprescindível. Inegociável. Perempitoriamente obrigatória. Beleza, guerreiros? Beleza. Vou dar um talento aqui para a gente montar isso aí. Show de bola. Reta final dessa revisão pós-compra. Olha o que eu falei para vocês. Olha a pinça de freio emperequetada. Olha que style que ficou, guerreiros. Agora o disco de freio novo, a pastilha e a pinça. Olha o estribo. Deixa eu até me afastar aqui para vocês olharem o estribo. Olha só. Sensacional, né, guerreiros? Olha o estribo. Campana. Tanque devidamente limpo e higienizado no lugar. Olha ali. E, claro, repetindo, vai colocar um combustível novo. Diesel S500, o diesel comum, novo. Lavou o tanque, tem que descartar o combustível. Beleza? Olha só, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10, né, guerreiros? Olha esse lado aqui. E aqui com as rodas. Olha como é que fica bonito quando está... Está vendo? Olha lá. A campana atrás da roda ali. Olha a pinça de freio. Como é que eu vou passar aqui agora? Passar aqui, olha. Olha lá. Olha a pinça de freio, como é que fica bonito. E ele mesmo, o apresentador MIG. O seu novo caverno de desenho. Beleza, guerreiros? E o estribo, claro. Olha o estribo, sensacional. Então, guerreiros, essa revisão pós-compra aí, a gente dá aquela emperequitada para o cliente, para ele ficar... Faceiro que tá. Faceiro que tá. Fim, foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou resumir com duas palavras Parabéns Muito bem senhoras e senhores Está aqui a SW4 E vamos fazer o seguinte Momento baba de águia Vamos fazer a finalização dela Vamos fixar esse banco aqui para o cliente Está vendo? Fixar esse banco Está solto aqui Organizando a traseira aqui Vamos pulir o farol Olha como é que foi o style, guerreiros A campana preta Olha o estribo Vamos lá embaixo Quero mostrar o peito de aço para vocês Quero mostrar o peito de aço Olha aí Peito de aço lavado Pintado Vocês estão vendo o que eu falei para vocês Durante o vídeo da originalidade É impressionante essa caminhonete O quanto ela está original Olha aí Olha aí Olha o câmbio automático Olha o trocado Carta é pintado Parafusos higienizados Protocolo águia né Protocolo águia Tanque limpo Vocês viram esse tanque Comprou um caminhonete a diesel Faça a revisão Faça a revisão pós compra E troque E limpe O tanque de diesel E faça A troca do combustível Olha o cardanho Olha a etiqueta Essa etiqueta do cardanho é boa hein 20 de nove de 2010 Qual que é a data do tanque? Quem lembra a data do tanque aí? Fala aí 37 110 0K 071 Tanagequina Divisões de cardanho Beleza guerreiros? Então é isso aí Pinças de freios pitadas Olha que coisa linda Esse aqui Foi um verdadeiro Serviço top gun Agora vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo Lá na frente Vamos É Vamos Pule o farol agora Vamos pule o farol dela E encerrar o vídeo Beleza? Dá aquele talento pro cliente aí Nota 10 né? Então vamos Vou resumir em uma palavra Nota 10 Obrigada Se inscreva. 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 Eu vou instruir ele para fazer nas próximas revisões. Beleza? Nota 10, né? Nota 10, não é mesmo? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Dessa maneira, temos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminete classe A. Se inscrever. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha lá. Olha lá Lembra que eu mostrei que estava preto? É isso aí Fluido radiador novo Olha lá, bardal Sensacional, né? Gostou do serviço aí, guerreiros? Então dá like no vídeo, né? Você precisa dar like Você já demorou Você não dá like nesse vídeo Deu like? Agora a gente encerra Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço